A Polícia Militar do Piauí, ela intensificou, então, portanto, a fiscalização nas praças no centro de Teresina, né, depois aí que o morador de rua, né, foi executado, né, friamente aí, a Pauladas, infelizmente, esse caso aconteceu e a Joelma Abreu foi saber com a polícia como é que é essa fiscalização, né, como é que é, está acontecendo essa intensificação nesse policiamento, então, nas praças de Teresina. O sentimento de insegurança é comum entre as pessoas que frequentam as praças do centro de Teresina. Isso porque, além dos assaltos, também tem brigas entre as pessoas em situação de rua. Desde outubro do ano passado até março deste ano, pelo menos três pessoas morreram em praças do centro de Teresina. Duas delas morreram aqui, na Praça João Luiz Ferreira, uma praça bastante movimentada. O caso mais recente se trata de uma pessoa em situação de rua que foi espancada até a morte. Para evitar a violência e dar a sensação de segurança, a Polícia Militar do Piauí, por meio da Operação Paz nas Praças, deve intensificar a presença de policiais em sete praças do centro da capital. A Operação Paz nas Praças é uma operação destinada a levar proximidade a mais à população, a levar segurança também às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que usam essas praças como local de dormitório, levar mais segurança às pessoas que utilizam as palas de ônibus que se encontram nessas praças, e afastar, dessa forma, o delinquente, o delituoso, o criminoso, que porventura tente perpetuar algum tipo de crime contra as pessoas que frequentam esses logadores públicos. São sete praças que terão a presença de policiais militares. Houve algum critério para escolher dessas sete praças ali no centro de Teresina? Nós verificamos aquelas praças que são utilizadas como dormitórios, aquelas praças que têm uma iluminação que não está muito a contento. Então, aqueles locais que, por sua característica, demonstram a vulnerabilidade de ocorrências de fatos delituosos. O reforço da segurança nas praças começou na última quinta-feira. Em caso de ocorrência e a pessoa está em uma das praças, o que ela deve fazer? A polícia militar já vai estar presente nas praças, pode acionar fisicamente os policiais que estão lá, ou mesmo ligar o 190, porque como as viaturas estão nas proximidades, rapidamente chegarão ao local solicitado pelo cidadão.